Fala galera, eu sou a Leoma Galhães, administradora do portal Webtech Tutoriais E hoje, dia 1º de fevereiro de 2018, o Instagram divulgou uma nova função que é a de textos Agora você tem como criar stories só com textos Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, pois você me ajuda muito Deixa eu só botar o celular já aqui Deixa eu mudar aqui o fundo para que vocês vejam Antes você não tinha como criar stories só de texto no Instagram A não ser que você ou tirasse um print com a tela tampada ou com a câmera tampada do seu celular E ia criar aquele fundo preto, ou usando uma imagem ou vídeo Agora o próprio Instagram tem essa funcionalidade que vocês observaram aqui ao lado de ao vivo Tem a opção textos E aí nessa bolinha do lado esquerdo, você pode alterar o fundo que você quer Tem alguns fundos, vou deixar esse azul Você toca aqui para digitar Digitou o texto que você quer, aqui em cima onde tem forte é as fontes Então tem alguns tipos de fontes, você vai pressionando, ela vai mudando Tem a moderna, a neon, a máquina de escrever Algumas fontes tem a opção do alinhamento Se você observar aqui no cantinho, do lado do nome da fonte, eu posso alinhar Ou eu posso, perdão, colocar um fundo aqui atrás da fonte para ressair Então, ó, né? A gente vem aqui, ó, e ressai Aí você cria o stories que você quer, com o texto e tal E vem aqui nesse botão central, né? Para ir para a tela seguinte E aqui você pode usar normalmente as figurinhas E adicionar o que você quiser, gif, enquete, enfim Essa é a novidade do Instagram hoje Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, né? Mostrando como isso aí funciona Valeu e até qualquer hora E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube Ativar o sininho para não perder nenhuma notificação E deixar o seu curtir lá na nossa página do Facebook É isso aí, valeu e tchau, tchau